A gente abre este bloco falando sobre a entrega dos jalecos para os alunos da segunda turma de medicina. A cerimônia é tradicional nos cursos e tem como objetivo marcar o início dessa caminhada de formação profissional na vida acadêmica. A cerimônia que marca a entrada da segunda turma de medicina da Unify contou com a presença de pais, alunos e professores da instituição. O destaque do evento foi a entrega de jalecos, tradicional em todos os cursos de medicina. A entrega dos jalecos é uma cerimônia que simboliza a oficialização de estarem matriculados em um curso de medicina. A importância para eles, para as famílias, é um rito de passagem para essa vida acadêmica de um curso de medicina. Então é um momento muito especial para os alunos, para os familiares e para nós, professores e diretores, reitores, pró-reitores da instituição. Pela segunda vez, a Unify realiza a entrega de jalecos de mais uma turma de medicina. A tradicional cerimônia é um momento muito importante na vida dos futuros médicos. Autoridades sanjuanenses também estiveram presentes no evento e falaram dos benefícios que o curso tem oferecido à cidade. O profissional formado aqui vai, durante a sua formação, vai ajudar muito o corpo clínico, o corpo médico da Santa Casa e o corpo médico da cidade como um todo. Os alunos estão trabalhando já em prol da população, eles já estão indo nos postos, estão fazendo visita. Isso é fundamental para o São João do Bovista. Quem ganha é a população, o estudante e toda a cidade em geral. Os estudantes, que integram a segunda turma de medicina da Unify, estavam ansiosos para receber o tão sonhado jaleco. Com certeza, medicina é bastante responsabilidade, mexe com vida. Então, nós temos que estar cientes aqui e trabalhando com responsabilidade, porque é uma carreira difícil. A aula inaugural da segunda turma de medicina contou com a presença do presidente da Associação Brasileira de Educação Médica, Dr. Sigis Fredo Brenelli. A sociedade brasileira tem se modificado, ela é diferente, ela tem outras demandas e ela demanda um profissional que responda mais às suas necessidades. E é uma obrigação das instituições de ensino e um compromisso das futuras gerações responder por essa demanda social. Então, eu vou falar um pouco disso e como os novos currículos, como a mudança curricular, as novas diretrizes curriculares para o ensino da medicina, apontam e notificam para a formação desse profissional que se precisa hoje. Os pais e familiares ficaram emocionados com o rito de passagem que marca o início da vida médica. É uma alegria muito grande para nós, enquanto pais, a gente fica muito feliz com tudo isso, com essa cerimônia, muita emoção. Foi muito emocionante, porque a gente lutou muito por isso e agora estava todo mundo muito ansioso para chegar nessa hora. Foi realmente muito emocionante para todo mundo, acredito. Música Música Música